Vamos observar aqui os números da Demil Varejo Farma, participações referentes a 30 de nove de 2024, 3T24. Vamos observar aí a performance da empresa, começando aqui. Base anual 3T23 para o 3T24, a receita subiu 21,9%, lucro bruto 21,7% a mais, resultado operacional cresceu 57,8% e o lucro do período 78,7% a mais. Margem bruta recuou 0,04pp, margem operacional subiu 0,87pp e a margem líquida 0,60pp a mais. Tudo certo aí, apenas uma leve retração aqui na margem bruta. Base sequencial trimestral 2T24 para o 3T24, a receita subiu 6,1%, resultado bruto cresceu 2,1%, lucro operacional reduziu 7,2% e o lucro do período menos 5,7%. Margem bruta reduziu 1,22pp, margem operacional menos 0,55pp e a margem líquida menos 0,24pp. Tudo certo aí, em relação à receita, porém observação aqui em relação ao resultado operacional e um lucro menor. Vamos ver detalhes aqui na DRE, resumida 3T23 para o 3T24, a receita subiu 21,9% de 446.737 para 544.483. Os custos aumentaram 22%, como isso fechou um lucro bruto 21,7% maior. E com as despesas receitas operacionais saldo negativo despesas, elas aumentaram 18%, fechou um lucro operacional 57,8%, maior de 13.217 para 20.853. Com o resultado financeiro líquido despesas financeiras que aumentaram 29,13%, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro 78,7%, maior de 7.619 para 13.615. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social aqui maiores 3T24, fechou o 3T23 com lucro de R$ 5.790 para R$ 10.348, ganho de 78,7%, ok. Vamos ver aqui alguns indicadores então, né? Sempre importante ver indicadores para determinar se as ações estão com valor interessante ou não. Lucro por ação, últimos 12 meses R$ 0,62. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 7,20. E o PL está em R$ 11,53, eu sempre comentei que eu prefiro um PL abaixo de 10. E aqui está em R$ 11,53, PL mais elevado aí acaba abrindo mais espaço para correção no valor das ações, caso os resultados não agradem o mercado. E o PSR 0,18, baixinho aqui, bem abaixo de 1, PSR ok. PVP 0,41, a ação está com desconto de 59,2%. Estamos pagando R$ 7,20 por uma ação que vale R$ 17,65 de acordo com o valor patrimonial por ação. Então aí sempre nos resultados, no PL aqui principalmente, hein? E o retorno sobre o patrimônio líquido, na minha opinião, um retorno baixo aqui, 3,5%. Um retorno mais interessante estaria aí em torno de 15%. Vamos ver aqui o valor de mercado, R$ 364.341 com dividendos 0% nos últimos 12 meses. E possui aqui um prejuízo acumulado, menos R$ 110.792. Alavancagem, observando aqui, a dívida líquida aí negativa, caixa positiva, tudo certo, menos R$ 17.643 com patrimônio líquido de R$ 893.212. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho de 2024. Lá em R$ 5,66 e ela vem acumulando alta de 27,21% aí em 2024. Observando aqui nos últimos 12 meses, ela subiu aí bastante, em 73,85%, saindo lá dos R$ 4,21. E agora em R$ 7,18. Vamos ver aqui mais alguns números, então, acumulado aqui. 9 meses 2023 para 9 meses 2024, de janeiro até 30 de setembro. A receita subiu 19,7% de R$ 1.286.000 para R$ 1.539.000. E o lucro subiu aqui 84,3% de R$ 12.128.000 para R$ 22.357.000. E a margem subindo aqui de 0,9% para 1,5%. Tudo certo, muito bom aí. Crescimento, vamos ver aqui os últimos 12 meses. Comparando aí com o ano fechado 2023, a receita acumula alta de 14,5% de R$ 1.749.000 para R$ 2.002.000 aqui. E o lucro alta de 47,9% de R$ 21.362.000 para R$ 31.591. Margem aqui 1,2% para 1,6%. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.